Qual é a melhor maneira de conhecer o futuro? Jeremias 33 tem a resposta. Deus disse, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Neste capítulo, Deus promete o retorno dos cativos. Ao mesmo tempo, Ele faz promessa de paz e de prosperidade. O verso 9 diz que Jerusalém seria testemunha de como Deus é capaz de abençoar pessoas e nações. E a despeito da destruição que o povo via, viria o momento em que testemunhariam a reconstituição do governo e da nação. Mas o que Deus lhes promete não é meramente um governo humano normal, mas sim o Messias como o renovo de justiça, bem como a continuidade do reino e do sacerdócio e a estabilidade tão desejada. Está você temeroso ou temerosa do que possa acontecer amanhã, no próximo mês ou no próximo ano? Está você preocupado ou preocupada com o que pode acontecer aos seus pais, seus filhos, sua família, seu casamento? Fique tranquilo. Nas mãos de Deus, você está no melhor lugar. Se você permanecer ao lado dEle, seu futuro será glorioso. Pode esperar e pode acreditar nisso. Comece essa experiência agora. Que o Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe você.